Vamos jogar a mãozinha lá em cima agora, vamos ferver A mãozinha lá em cima, tchá, tchá, vai Joga a mão pra cima, aí Nesse laço bom, nesse ritmo, tudo pode rolar Já sei onde vou nessa onda, procura a gente dançar Só se o som pra animar a noite, DJ Todo mundo ligado pra noite, tudo bem Nesse laço bom, nesse ritmo, tudo pode rolar Já sei onde vou nessa onda, tô doida a gente dançar Só se o som pra animar a noite, DJ Eu quero ver a galera sair do chão, vai! Aceleraê, coração, hoje é dia D Vamos lá, Deus! Aceleraê, coração, ah Aceleraê, coração, hoje é dia D Vamos lá, Deus! Aceleraê, coração, ah Aceleraê, coração, ah Aceleraê, coração, hoje é dia D Vamos lá, Deus! Aceleraê, coração, ah Aceleraê, coração, ah Aceleraê, coração, ah Aceleraê, coração, ah Aceleraê, coração, hoje é dia D Vamos lá, Deus! Aceleraê, coração, ah Aceleraê, coração, ah Aceleraê, coração, ah Segura! Segura! Acelera-e! No coração, hoje é dia D! Comandos, acelera-e! No coração, ah! Acelera-e! No coração, hoje é dia D! Comandos, acelera-e! No coração, ah!